Ora, muito boa noite. É para mim um grande prazer esta noite fazer o papel de apresentador, de anfitrião deste nosso primeiro talk show da nossa comunidade, Comunidade Cristã em Restauração. E aproveito desde já para chamar o nosso primeiro entrevistado, o Pastor Paulo Cardoso. Bem-vindo. Pastor Paulo Cardoso. Aplausos. 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 Então, como estava a dizer, para nós é um grande prazer e uma grande honra ter o Pastor Paulo Cardoso connosco, neste nosso primeiro talk show. E para quem não sabe, o Pastor Paulo Cardoso é um pequeno jovem de 55 anos, que já tem 34 anos de ministério. Já tem direito a um caramelo, só para um ser mais jovem. E foi alguém que desde muito cedo assumiu a responsabilidade de ser Pastor principal de uma igreja, na altura, na idade de cerca dos 20 anos, 21 anos, na altura numa das congregações em Lisboa da Assembleia de Deus, se não estou em erro. E então podemos ver que houve várias coisas que aconteceram até o ponto em que chegámos hoje, em que chegámos aqui, e sabemos que o Pastor nasceu em Angola, esteve até 2004 em Portugal, onde exerceu o seu ministério, mais tarde, a partir de 2004, veio para Luxemburgo. E então, conte-nos um bocadinho como é que tudo isto começou, como é que, quando é que pela primeira vez sentiu esta primeira chamada para o ministério. Fale-nos um bocadinho, Pastor. Bem, antes de mais, é um prazer para mim esta oportunidade que tenho de poder compartilhar algo da minha vida. Muitas vezes as pessoas olham para nós e apenas sabem ver o momento presente e avaliar o presente. Sem dúvida alguma, é algo estimulante falar, e em breves momentos vou falar da minha vida, contar pormenores da minha vida. Deus chamou-me quando eu era uma criança apenas, desde a minha idade, os meus pais eram cristãos, e então eu aprendi a ser devedor, e sou devedor a muita gente. E quando eu penso nisso, eu penso que, na nossa vida, quando nós somos devedores, nós devemos pagar essa dívida. E não estou a falar de uma dívida financeira ou de uma dívida econômica, mas nós devemos pagar essa dívida de tal forma, fazendo aquilo que nós recebemos da parte dessas pessoas que investiram em nós. E como o Rubem disse, eu nasci em Angola, os meus pais nasceram em Angola, e um grupo de missionários, um casal de missionários, os missionários Joaquim e Joaquina Cartaz Martins, eles foram até Angola, e os meus pais foram batizados, e fazem parte do grupo dos primeiros quatro brancos, brancos, que foram batizados em Angola, isso há muitos, muitos anos atrás, e então eu sou devedor a essas pessoas. Cresci, e com a idade de nove, dez anos, eu não posso precisar disso, oito anos, mas é difícil, quando nós somos crianças, guardar as idades, eu lembro-me que eu sofria muito de asma, e uma manhã, isso eu sei, eu estava deitado, sofrendo muito de asma, eu acordei com uma mão, e parecia-me uma mãozona, a cobrir a minha cara, e alguém estava orando por mim, quando eu acordei, arfando, com asma, era o pastor Alfredo Rosendo Machado, um homem que se tornou um marco na minha vida, e eu lembro-me que naquela manhã, Deus me chamou ao ministério, era eu e um jovenzito, uma criança, e eu, quando acordei, e ele orar por mim, eu disse a Deus, quando eu for grande, eu quero ser como este homem. Amém. E eu não posso precisar isto, eu digo muitas vezes, mais de 50 vezes eu sonhei o mesmo sonho. Eu não sei se foram 50 vezes, se foram 20, se foram 10, quando somos crianças, às vezes não sabemos avaliar as vezes, mas sei que foram muitas vezes que eu tive o mesmo sonho, desde aquela manhã. Eu sonhava-me a pregar no estádio, quem conhece Angola, sabe o estádio que eu me refiro, o estádio dos coqueiros, e eu via-me a pregar naquele estádio, e via o estádio completamente cheio, e as pessoas a serem curadas, eu via-me pessoas sem braço a ficarem com braços, sem pernas a ficarem com pernas, e eu sei que era uma chamada de Deus na minha vida. Amém. Claro que os tempos correram, nós fomos para Portugal, e em Portugal eu tornei-me devedor de outras pessoas. Eu lembro-me, o meu pai no ministério, o pastor José Pessoa, um homem que muito investiu na minha vida, lembro-me um outro homem que muito investiu, que muito apostou em mim, pastor Juvenal Clemente, e eu podia citar aqui uma série de nomes. Na realidade, eu sou devedor a todos os pastores que pastorearam a minha vida. Sou devedor a todos os professores da escola bíblica, onde eu atendi, não só o Monte Esperança, mas em todos os institutos e escolas que eu frequentei. E a realidade é que, com a idade de 21 anos, eu fui pastor de jovens na Assembleia de Deus e pastoreava também uma das congregações, e toda esta experiência levou-me a buscar Deus, a buscar mais de Deus, e com todas as imperfeições que nós temos, até o dia de hoje, eu posso garantir isto, até o dia de hoje, há um senso no meu coração de querer agradar a Deus. E todos os dias, eu posso afirmar isto, todos os dias, eu quero mais e mais da presença de Deus na minha vida. Amém. E é isso que me mantém, até o dia de hoje. Pastor Paulo, temos aqui também outra questão, que foi algo que nos chegou aos nossos ouvidos. Quando ainda estava em Angola, temos aqui uma informação que nos vem, que o seu pai chegou mesmo a estar preso. Pode contar-nos um pouquinho como é que tudo isso aconteceu, por favor? Ops! Faz-me recuar mesmo até à minha infância. Como eu já referi há pouco, o meu pai e a minha mãe fazem parte dos primeiros quatro cristãos brancos, que foram batizados nas águas, em Angola. Ou seja, fazem parte do primeiro grupo de cristãos na cidade de Porto Amoim, cidade onde eles viviam, Kwanza Su. E naquela época, nos anos 61, 62, 60, foi a altura em que surgiram os movimentos de libertação de Angola. e o doutor Agostinho Neto, o pai dele era pastor na Igreja Metodista. O doutor Agostinho Neto era presidente do MPLA, um dos movimentos de libertação de Angola. O doutor Savimbi, também o pai dele, também era pastor na Igreja Metodista. E ele também era um dos presidentes de outro movimento de libertação de Angola. E então, isto gerou uma certa desconfiança da polícia secreta existente na ocasião, no governo português, que era a PIDE. E então, sendo o meu pai um cristão, fiel, sendo uma pessoa fiel, que dava os seus dízimos, a PIDE desconfiava que os dízimos dos cristãos suportavam esses movimentos na ocasião chamados rebeldes. E então, durante seis meses, todos os dias, entre as oito da manhã e as seis da tarde, o meu pai tinha que se apresentar na prisão para ser interrogado. E é algo interessante, durante aqueles seis meses em que o meu pai todos os dias tinha que se apresentar na prisão, ele sempre era interrogado normalmente por duas, três pessoas diferentes e ele nunca foi achado em contradição. E um daqueles homens que o interrogavam, e eu vou escusar-me de dizer o nome, tornou-se amigo do meu pai. E uma coisa engraçada aconteceu. Numa ocasião em que começaram a matar muitos cristãos no Kwanza Su, na zona do Ebo, aquele homem soube que iam matar os cristãos da terra onde o meu pai, onde o meu pai nasceu, onde ele era originário, terra Porta Moim. Então, aquele homem deu ordem ao governador de Porta Moim para ele prender os cristãos em Porta Moim. E aquele governador prendeu os cristãos em Porta Moim para que eles não fossem mortos. então, nós podemos dar graças a Deus por uma situação que não foi agradável, Deus utilizou aquele homem para prender os cristãos de Porta Moim para que eles não fossem mortos, como estava a acontecer naquela ocasião. Então, há situações, às vezes, na vida que nós não entendemos, mas que Deus ainda pode utilizar para daí poupar o seu povo. E ainda assim, nós podemos dar glória a Deus. Então, nós podemos dar glória a Deus por aquele tempo em que o meu pai foi preso e pela sua fidelidade ele não deixou de ser fiel até o fim da sua vida. Sempre, 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 o meu pai foi um homem fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas e ele passou esses princípios a toda a sua família. Amém. Sabemos também que mais tarde foi para Portugal, estudou no Instituto Bíblico Monte Esperança e hoje em dia olhando para para aquilo que estudou. Como é que acha que isso o afetou na sua visão e no seu dia-a-dia e na sua maneira? Como é que isso influenciou a sua maneira de vida como cristão? Bem, Ruben, eu teria que pôr essa pergunta ou daria a resposta da seguinte maneira. A minha influência na vida cristã, na realidade, eu recebia dos meus pais. Foi em casa que eu recebia influência para a minha vida cristã. O meu pai e a minha mãe não eram pessoas muito efusivas, não eram pessoas que apareciam muito, mas na sua casa eles tinham as suas normas, os seus princípios, princípios de verdade, princípios de caráter, princípios de oração. e eu lembro desde desde que me lembro que na nossa casa se praticava o culto doméstico, o chamado culto doméstico e desde tenra idade que nós aprendíamos diariamente a decorar um versículo da Bíblia. Quase não sabia falar, mas eu já tinha que decorar um versículo da Bíblia. e era uma coisa interessante que muitas vezes chegávamos a casa depois de passearmos e às vezes eram dez horas da noite e eu criança cheio de sono sentávamos à volta da mesa porque religiosamente era obrigatório fazermos o culto doméstico e o meu pai era canhoto e eu sentávamos do lado esquerdo como filho mais novo e ele lia a Bíblia e logo de seguida o livro de cheques do banco da fé que alguns irmãos ainda hoje utilizam e eu adormecia e volta e meia eu acordava com a escardina porque era uma coisa interessante mas religiosamente ele cumpria aquele propósito e isso criou em mim princípios de vida extraordinários em mim e em toda a nossa família e eu digo religiosamente porque de facto ele não abdicava disso podíamos não perceber nada podíamos não apanhar nada pelo cansaço mas ele obrigava-nos a estar presentes e eu penso e não só penso tenho a certeza que isso criou em nós o hábito de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida a escola bíblica a escola bíblica seja o instituto bíblico e outros cursos trouxeram a mim um maior conhecimento uma maior revelação da palavra de Deus uma maior bagagem uma maior dimensão a conhecer a Deus trouxeram a mim também uma expansão diferente do conhecimento da busca mas de facto os princípios para a vida cristã foi em casa e se alguém hoje me pergunta e se alguém hoje pede o meu conselho eu quero dizer não é na igreja não é na super igreja ou na escola dominical ou na igreja infantil o que quer que seja que nós possamos chamar do trabalho infantil existente na igreja que as nossas crianças aprendem em casa se nós queremos ter homens fortes mulheres fortes crianças saudáveis famílias saudáveis nos dias de hoje é na nossa casa que nós criamos os princípios por isso eu aconselho os pais a criar esses princípios aos seus filhos logo mais eles depois terão processos onde poderão dilatar o seu conhecimento da palavra de Deus em escolas bíblicas em igrejas em institutos bíblicos onde eles ficarão com um conhecimento mais abrangente mais dilatado de Deus mas em casa eles aprendem os princípios da vida cristã e tendo em conta que o pastor já está no ministério há mais de 30 anos como é que vê a nível de evolução do ensino que tem se trazido nas igrejas hoje em dia? bem é assim eu dou graças a Deus porque Deus tem trazido uma revelação quando eu digo Deus tem trazido a revelação a revelação é é mesmo porque a palavra de Deus é imutável a palavra de Deus não muda mas a realidade é que Deus traz algo fresco ao seu povo ou seja Deus traz revelação fresca ao seu povo através dos anos Deus tem trazido revelação ao seu povo com Martinho Lutero Deus trouxe a revelação da salvação pela fé não pelas obras mas salvação pela fé então Deus tem trazido essa revelação fresca logo mais Deus trouxe a revelação da cura Deus trouxe a revelação do batismo no Espírito Santo Deus trouxe a revelação da palavra da fé Deus trouxe a revelação da confissão de nós vivermos pela palavra daquilo que falamos a importância da nossa palavra nós necessitamos de entender e compreender que a morte e a vida estão no poder da palavra a importância de nós confessarmos a mesma coisa que Deus diz portanto tudo isto é é crescimo é algo que Deus traz à vida da igreja para que a igreja possa viver em vitória nós nos últimos tempos nós estamos a experimentar algo fresco creio eu a respeito da graça de uma revelação nova sobre a graça entendermos melhor a graça de Deus como é que Deus manifesta a sua graça que é algo que está baseado única e exclusivamente na pessoa de Cristo a graça de Deus não é apenas algo que recebemos a graça de Deus é a pessoa de Jesus e quando nós focamos que a graça de Deus é a pessoa de Jesus então tudo se torna diferente na nossa vida e daí também essa transição que tem havido desde o ensino mais baseado na lei em que era mais ensinado há muitos anos atrás em que era mais ensinado se a pessoa não obedecesse então estava a pecar e logo estava ir e ele para repará para o inferno era mais um ensino mais quase de acusação mais tarde começou-se a falar também do ensino mais baseado na fé e é isso hoje chegou-se a um ensino mais baseado na graça quero comentar um bocadinho essas passagens bem eu talvez não podia tanto assim nesse sentido pois eu creio que a igreja cristã desde sempre baseia o seu ensino no evangelho que Cristo nos deixou e o evangelho que Cristo nos deixou é o evangelho do reino certo quando Jesus veio Jesus foi muito claro naquilo que ele ensinou e Jesus ensinou-nos que a lei chegou até João e a partir daí Jesus trouxe-nos o evangelho do reino próprio João disse arrependeis porque é chegado a vós o reino dos céus portanto a lei chegou até João e a partir daí o evangelho do reino foi pregado portanto quando talvez surge essa pergunta da lei talvez surjam houve igrejas e talvez ainda haja igrejas institucionalmente e agora eu quero fazer aqui uma diferença entre a igreja instituição e a igreja corpo de Cristo há igrejas na sua instituição que põem normas que põem dogmas e e essas normas e esses dogmas nada tem a ver com o evangelho em si são normas da própria igreja e às vezes essas normas e esses dogmas tomam um valor muito forte que quase se sobrepõe à palavra de Deus e é necessário nós termos cuidado com isso porque muitas vezes essas normas e esses dogmas nada tem a ver com a palavra de Deus vou dar um exemplo muito muito prático é um exemplo que me está a vir no momento que nada tem a ver com essas normas e esses dogmas mas em todas as igrejas em todas as comunidades há alguns princípios que fazem parte da comunidade um exemplo que não tem nada a ver com essas normas de ir para o céu ou deixar de ir para o céu mas aqui na nossa comunidade para alguém tirar fotografias pede autorização ou então não tira fotografias é uma norma que nós temos agora essa norma não tem nada a ver nem com a palavra de Deus tem a ver com situações que aconteceram na nossa igreja e nós criamos nós criamos essa norma agora isso não tem nada a ver com a palavra de Deus nem tem nada a ver com a lei nem tem nada a ver com com ir para o céu ou deixar de ir para o céu é uma norma que nós criamos pronto agora há pessoas e há igrejas instituição que criaram normas e fazem disso um padrão tão forte e tão grande e eu não quero estar aqui a dar exemplos porque não me cabe a mim estar a entrar na vida dessas igrejas e instituição que isso sobrepõe-se à palavra de Deus e isso é que é o perigo nós necessitamos de entender que o evangelho que Jesus nos deixou é o evangelho do reino e nós precisamos de ter muito cuidado para não pregar outro evangelho o apóstolo Paulo disse-nos que pode haver pessoas e até anjos que possam pregar outro evangelho e se alguém se põe a pregar outro evangelho esse alguém é enátema é maldito podem ser pastores podem ser anjos podem ser lá quem quer que seja e se nós nos pomos a pregar um outro evangelho se nos pomos a pregar normas costumes práticas que se sobrepõem ao ensino da palavra de Deus que se sobrepõem ao ensino do evangelho do reino nós corremos o risco de nos colocar nesse grupo de anátomas e isso é preciso muito cuidado nós precisamos limitar-nos a pregar o evangelho do reino o evangelho do reino é o evangelho de fé é o evangelho de graça é o evangelho de justiça cujo fundamento é Cristo Jesus e nós não podemos pôr outro fundamento acima desse se alguém põe outro fundamento acima disso corre o risco sabemos também que o pastor Paulo tem uma chamada apostólica foi separado para apóstolo e agora como apóstolo o que é que muda basicamente no seu dia a dia há alguma mudança imediata natural que tenha já começado a observar bem em primeiro lugar eu gostaria de dizer que o ser apóstolo é de facto muito mais do que uma posição ou do que um título ser apóstolo é uma função e eu ter sido consagrado ou separado para o ministério apostólico foi o reconhecimento de uma função que eu tenho vindo a desempenhar no meio das igrejas comunidade cristã restauração em Portugal e no Luxemburgo e também no meio de uma rede de pastores e de apóstolos em Angola nestes últimos três anos com quem temos tido ligações muito fortes e então esse trabalho tem sido reconhecido e então uma rede apostólica também me consagrou para esse ministério apostólico eu quero dizer que apesar de estar nessa rede apostólica todos nós necessitamos de entender que nós precisamos dar contas a alguém e mesmo sendo um apóstolo eu não deixarei de ser um pastor pastoreio e sou pastoreado eu tenho pessoas a quem eu presto contas e na minha vida cristã eu presto contas presto contas a pessoas que envolvem os cinco ministérios na realidade não presto contas a pessoas que envolvem os cinco ministérios eu presto contas a um apóstolo o apóstolo L. L. III presto contas a um profeta profeta Dave Becker presto contas a um pastor pastor Samuel Rodrigues que pessoalmente também considero um apóstolo e busco conselho a um professor que muitas vezes na brincadeira eu chamo de catedrático que verdadeiramente ele é é um conhecedor das escrituras e quando abro as escrituras muitas vezes eu fico uau onde é que ele vai buscar isto que é o professor Gilmar Vargas e então eu busco conselho dele então rodeei-me de pessoas que fazem parte dos ministérios descritos em Efésio no capítulo 5 então prestando contas buscando conselho creio que trouxe uma proteção para a minha vida e é muito importante nós sabermos isto agora eu exerço esse ministério e eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade é um desafio é uma maior responsabilidade que pesa sobre os meus ombros porque para mim o ser um apóstolo é mais uma função de encorajamento de ânimo de levantar os ministérios existentes de trazer encorajamento a pessoas que estejam desanimadas e também em algumas situações trazer liderança e de pôr ordem em algumas situações sobretudo nas igrejas da comunidade cristã de restauração que nessas eu sou o líder Amém Ok Boa Pastor Paulo muitas vezes há um diante português que diz muitas vezes e entendemos isto frequentemente ouvimos isto muito frequentemente que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher certamente a sua esposa a pastora Lourdes tem um acompanhado durante estes anos todos de ministério como é que tem sido compartilho um pouco como é que tem sido este apoio certamente que a sua esposa lhe tem dado durante todo este tempo estou à procura do grande homem sinto-me lisonjeado com este nome grande homem na realidade não me sinto um grande homem mas vou partir deste pressuposto recebendo o elogio vou receber o elogio vou receber por fé também também é importante receber isso por fé eu não diria assim dessa maneira penso que é errado dizer que por trás de um grande homem está uma grande mulher pessoalmente penso mesmo que é errado aquilo que a Bíblia nos diz é que as mulheres têm o poder isto é importante nós sabermos as mulheres têm o poder de destruir reis as mulheres têm o poder de destruir a sua própria casa e as mulheres têm o poder de edificar a sua casa então se as mulheres têm o poder de destruir reis o poder de destruir casas e o poder de edificar a sua casa então elas têm o poder de destruir o homem ou o poder de edificar o homem então o que significa é que ela não anda atrás ela anda à frente ou ao lado então eu diria que ao lado de um grande homem ou à frente de um grande homem está a sua mulher e eu posso dizer que a minha mulher a pastora Lourdes ela é essa mulher não está atrás ela está ao lado ou à frente eu não digo isto como uma lisonja mas eu digo isto porque muitas vezes a carcaça que se vê aos domingos esta carcaça que se vê pregar às vezes o ânimo o encorajamento que se vê às vezes o entusiasmo que se vê também tem aqueles dias de depressão e às vezes o grande homem parece uma grande lástima e nós precisamos de ter essa grande mulher ao lado para dizer à grande lástima vê lá se te levantas e só uma grande mulher é que pode fazer isso porque senão ficaria a lastimar juntamente com a grande lástima não é? e eu estou muito grato a Deus pela mulher que Deus colocou ao meu lado e eu posso afirmar isto alto e bom som que sem ela eu não estaria aqui hoje sem ela não poderia cumprir todos estes anos de ministério por isso se eu posso dizer alguma coisa daquilo que ela tem feito na minha vida eu posso dizer isto sem ela eu não estaria cá nós agora temos aqui mais um mais um convidado vou aproveitar para chamar então o nosso segundo convidado esta noite pastor Carlos Nascimento já vem de peneca na mão aí vim então para quem não conhece o pastor Carlos Nascimento é um pastor que está na nossa comunidade na comunidade cristã de restauração já há quatro anos tem assumido até há bem pouco tempo atrás a responsabilidade de coordenar tudo o que é o ministério de louvor e adoração e a sua esposa a pastora Raquel Nascimento é a líder é a líder do nosso grupo que lidera as crianças a que nós chamamos a super igreja e ela também tem tido uma grande ajuda de uma equipa fantástica para esse ministério pastor Carlos bem-vindo Olá, prazer tenho aqui uma perguntinha para si sabe ou pode também de conselho que sabe porque já deve ter de conselho de acesso às estatísticas mas sabe qual foi o alcance ou o impacto que o CCR teve nos média neste ano de lançamento este ano de 2013 e quando falo de média estou a falar do Facebook do Youtube tudo o que nós temos feito a nível de alcance no nosso ministério da comunidade cristã de restauração bem, antes de mais eu deixei as minhas notas em casa eu vou usar as notas aqui do apóstolo nem eu trouxe para não devagar então nós nós de facto temos procurado ter algumas iniciativas que têm a ver com a multimédia é interessante estar-se a entrevistar mas a pessoa realmente responsável aqui na na nossa comunidade tem sido o Ruben por esta parte multimédia e vamos dizer assim eu penso que nós temos estado mais numa fase experimental nós não temos propriamente feito assim um trabalho de muito marketing à volta disso certo nós estamos a procurar fazer um trabalho que traga alguma consistência que daquilo que nós pretendemos apresentar enquanto comunidade que também seja algo que tenha uma certa lógica na apresentação que nós fazemos por isso nós selecionamos algum material e fazemos uma triagem pronto para não pôr de tudo como nós sabemos às vezes ao usar este tipo de recurso às vezes há pessoas que põem de tudo um pouco nós temos procurado ter um bocadinho de cuidado temos sido um bocadinho conservadores nisso penso que mais recentemente nós de facto a nível do Facebook nós temos cerca de 500 de seguidores não é isso que dizem as estatísticas nós à medida que nós fomos colocando alguns vídeos nós começámos com vídeos das mensagens em primeiro lugar só mesmo há pouquíssimo tempo é que começámos a colocar alguma coisa que tem a ver com o tempo de louvor e isso também implica um outro trabalho tem a ver com a preparação do próprio som para ficar com boa qualidade para se poder transmitir não deixam de ser gravações ao vivo mas isso também é algo bastante recente mas também já tem um alcance de cerca de 4 mil visualizações é verdade então isso acaba por ser um bocadinho encorajador para uma comunidade que está aqui no Luxemburgo a poder ter este tipo de alcance mas como eu já disse nós estamos a trabalhar e tu sabes muito bem disso para ter um projeto de alcance mesmo neste momento tem sido um bocadinho mais experimental e já temos visto algum alcance nós estamos a procurar para o próximo ano realmente usar isto como uma ferramenta de alcance que até agora tem sido apenas um teste fase de teste então agora entrando neste neste novo ano no ano de 2014 quais são as expectativas para a comunidade cristã em restauração? o posto-lo primeiro primeiro sinto-se à vontade ok posso começar pronto tudo aquilo que eu disse será complementado pelo posto nós temos obviamente nós temos projetos que estão a decorrer nós ainda estamos agora precisamente que está a terminar o ano uma fase de reavaliação há projetos que vão continuar há projetos que nós estamos a procurar melhorar como é o caso da parte multimédia há outros projetos que podemos dizer ficaram um bocadinho adormecidos ou tiveram uma fase inicial de procurar implementar e agora vamos tentar recuperar esses projetos de forma podemos usar de forma consistente pronto se calhar vou mencionar alguns deles por exemplo nós a nível de louvor nós houve uma fase tivemos cânticos inéditos feitos pelo próprio os elementos do grupo louvor nós já temos alguns cânticos preparados para começar a praticar a treinar a treinar a trazer-nos ensaios e depois para começarmos a usar nos nossos cultos de celebração portanto vamos recuperar um bocadinho isso nós tivemos a mudar o repertório trazendo alguns temas conhecidos agora vamos voltar a trazer alguns temas também inéditos nossos a nível de facebook a nível de youtube que é uma coisa que nós nem sequer temos falado dentro da própria comunidade coisas que nós temos à nossa disposição que vamos procurar agora realmente apresentar a própria comunidade de uma forma mais consistente para as pessoas saberem que está lá as pessoas podem subscrever que as pessoas podem realmente fazer parte e divulgar também houve alguns projetos que ficaram um bocadinho adormecidos nós tivemos uma iniciativa de um projeto que se chama cada lar uma luz o material entretanto mudou então nós estamos a voltar a tentar reestruturar para podermos fazer isso de uma forma mais consistente a partir do próximo ano outros projetos agora estou a tentar lembrar o instituto bíblico o instituto bíblico vida vitoriosa nós já estamos quase já faz quase um ano que nós temos estado em parceria com o instituto a funcionar aqui nas nossas instalações aqui no Luxemburgo portanto todas as sextas-feiras digamos que abdicámos um bocadinho daquilo que seria um tempo de culto para podermos apostar neste projeto portanto vamos dar continuidade certamente é algo que tem estado a funcionar bastante bem e também é algo que nós estamos a procurar usar como como material de alcance ok não vamos restringir apenas a nossa comunidade nós temos projetos o pastor Paulo até tem falado bastante sobre isso de utilizar este material para alcance vai trazer bastante mais impacto inclusive fora da nossa própria comunidade agora peço um bocadinho de ajuda ao pastor Paulo não esta questão do instituto bíblico é algo que nós podemos utilizar estamos a gravar todas as lições e todo este material vai ser utilizado em lugares inclusive onde até nem há eletricidade nós iremos adquirir televisões com DVD incorporado e podemos ligar a baterias para levar a lugares na mata em lugares lá nos lugares mais escondidos da África da África primeiramente iremos começar em Angola onde estou a exercer mais o ministério além de Luxemburgo para poder utilizar este material e trazer esta informação a pastores a líderes visto que estou a trabalhar com lideranças com a liderança lá em Angola e isto tem vai ter um impacto muito grande muito grande a nível do louvor eu estou bastante reconhecido a Deus por aquilo que o grupo tem feito porque uma das coisas que Deus falou ao meu coração e faz parte da visão da nossa igreja e é uma parte muito forte é mesmo uma parte muito forte quando Deus falou a nós Deus trouxe um versículo que diz de vós será o louvor voz do júbilo e som do júbilo e este versículo foi um versículo que Deus trouxe à nossa vida e o grupo no início teve bastantes cânticos que fizeram que Deus lhes deu porque é Deus que dá e durante um período de tempo eles têm estado a adaptar e a utilizar cânticos que outros têm feito não é nada de mau nisso antes pelo contrário tem sido uma grande bênção mas eu tenho sentido no meu coração que agora é bom e vai ser fantástico voltar a buscar a Deus para Deus trazer algo para a comunidade pois é algo que eu creio que desta comunidade vai sair de novo voz de triunfo voz de júbilo para podermos alcançar outras nações algo que Deus dá não é que nós tenhamos a mania de que só o que é nosso é que é bom antes pelo contrário mas é algo que nós queremos que saia de nós para poder alcançar a vida de outros Amém será também que um dos postores me poderia explicar porque ultimamente temos tido tanta ênfase na área da graça a nível do nosso ensino Bom, isso é é tal questão tanto ensino à volta da graça de facto aquilo pelo menos a forma como eu tenho sentido e visto esta questão à volta da graça o ensino da graça tem estado sempre presente penso que desde a nossa comunidade sempre falou sobre a graça ao fim e ao cabo eu penso que tem a ver um bocadinho de restaurar um bocadinho alguns aspectos que tem a ver com a graça tem a ver com aquilo que nós já sabemos pela graça nós somos salvos nós sabemos que a graça de Deus é um dom imersido mas às vezes em contextos quando começamos quando se fala dos mandamentos quando se fala das coisas que temos de fazer para a obra de Deus talvez no passado se tenha ligado muito mais que em vez de dar o foco na graça naquilo que Jesus fez por nós parece mais focado naquilo que nós temos de fazer para o servir ok e às vezes a questão da graça parece que temos de fazer alguma coisa para estar debaixo da graça então penso que o ensino tem de procurar trazer uma revelação mais fresca nessa área em que a graça não está focada naquilo que nós fazemos é algo que nós já recebemos de Deus e é de facto algo que é imersido mas que aponta para a pessoa de Jesus Cristo e não está dependente de nós a graça na nossa vida não está dependente de nós está dependente daquele que é o autor e consumador da graça de Deus temos aqui uma outra questão que foi lançada por um dos nossos ouvintes que tem a ver com o facto de na Bíblia serem mencionadas várias vezes senhoras em cujo a expressão foi senhoras de nome eu vou explicar o que isto quer dizer senhoras cujo nome foi mencionado pelo facto de elas serem estéreis e quando a pessoa colocou esta pergunta é precisava de um esclarecimento mas porquê que se fala tantas vezes de senhoras neste caso de nome na Bíblia como exemplos temos Rebeca Raquel Sara entre outras e porquê que estas mulheres eram mencionadas na Bíblia e eram estéreis eu costumo dizer eu costumo dizer que todas as perguntas têm uma resposta e ao porquê eu respondo não sei ou porque eu respondo não sei agora posso eu posso deduzir e posso arranjar uma explicação que para mim faz faz todo o sentido sobretudo os nomes dessas mulheres que foram citadas eram as matriarcas não é portanto Abrão Isaac e Jacó eram os patriarcas e elas eram as esposas dos patriarcas eram as matriarcas e quando Deus chamou Abrão Deus deu-lhe promessas Deus disse a Abrão que ele faria uma grande nação que ele iria ser abençoado e que todas as nações da terra eram abençoadas todas as nações da terra iam ser abençoadas por causa de Deus Deus disse que ia abençoar a sua descendência Deus disse que ia multiplicar sobremaneira portanto Deus deu a Abrão promessas de multiplicação de frutificação e de grandeza não só a ele mas a sua descendência e então ao dar essas promessas a Abrão quer dizer ele tem uma esposa estéreo as promessas foram dadas a Abrão e a sua descendência o filho tem uma esposa estéreo o neto tem uma esposa estéreo quer dizer nós ficamos meio confusos como é que Deus dá uma promessa e logo mais no natural escuto bem no natural as coisas são contrárias nós não podemos esquecer que a promessa de Deus feita a Abrão é baseada numa aliança de graça que Abrão viveu 400 anos antes da lei portanto qualquer promessa de Deus feita a Abrão é uma aliança de graça e a Bíblia nos diz também que nós que nós somos abençoados em Abrão por Cristo Jesus a aliança que Deus faz com cada um de nós é uma aliança de graça então Abrão Isaac e Jacó cujas esposas eram estéreis eles receberam uma promessa e entre o tempo da promessa e o tempo de receber essa promessa esse período de tempo vamos dizer assim eles tiveram que vencer a esterilidade eles tiveram que vencer um tempo de seca eles tiveram que vencer durante esse tempo querendo confiando no Deus da promessa então quando nós transportamos isso para nós e eles venceram e eles venceram quando nós transportamos isso para nós Deus fez uma aliança connosco e Deus nos diz a nós que todas as promessas de Deus são em Cristo Jesus o sim e o amém então quando Deus nos faz uma promessa entre o dia que Deus faz a promessa e que nós recebemos a promessa até o dia em que nós a vemos concretizada há um tempo e nesse período de tempo nós temos que vencer a esterilidade o que quer que seja nós precisamos de crer no Deus que fez a promessa que é o Deus do sim e é o Deus do amém é o Deus do começo e é o Deus do fim é o Deus que promete e é o Deus que completa nós precisamos de entender que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança de graça a aliança que Deus fez connosco é uma aliança de graça então nós não duvidamos do Deus que faz a promessa Abraão não duvidou nós não duvidamos Abraão foi abençoado nós fomos abençoados Abraão escute bem alcançou a promessa nós alcançamos a promessa e agora nós alcançamos a promessa por Cristo Jesus então nós alcançamos a promessa ainda de uma forma superior nós alcançamos por Cristo Jesus é a explicação que eu posso dar agora o porquê que elas eram estéril eu não sei explicar nem sei responder agora posso dar esta justificação posso acrescentar alguma coisa agora já é agora já é mais fácil não é? agora já é mais fácil pensar alguma explicação depois de tirar as espinhas é fácil comer exatamente falta tirar algumas serrilhas então eu lembrei-me porque fala-se de acordo com o que o pastor Paulo estava a falar eu lembrei-me que realmente um tempo de esterilidade não é exatamente um tempo de seca um tempo de esterilidade é um tempo em que para o homem é impossível concretizar se esteril é uma coisa impossível ao homem certificar então isso fala-nos de Deus que deu a promessa é o Deus que vai estar lá para concretizar para ajudar a concretizar não é uma promessa em que uma pessoa fica só à procura de alcançar essa promessa para nós hoje o facto de Jesus ter deixado connosco o Espírito Santo é o Espírito Santo Deus que está todos os dias connosco aquele que nunca nos deixa aquele que nunca nos desampara que nós recebemos a promessa ele está todos os dias connosco para nos ajudar a alcançar a promessa mesmo nos tempos em que parece impossível ou tempos de que parece que é estéril ele está connosco e ele é o Deus dos impossíveis exatamente amém tenho aqui mais uma perguntinha que poderá ser algo difícil algo delicada porque é que alguns versículos da Bíblia dizem que Deus envia destruição ao seu povo ou enviava um espírito mau ou um espírito mentira ou mesmo um castigo essa é para os mais novos essa é é uma questão de difícil resposta de facto na teologia é conhecida como como o problema do mal e os teólogos estudam 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 e até aos dias de hoje eles não têm uma resposta que satisfaça a teologia até ao dia de hoje ainda não encontrou uma resposta que que satisfaça essa 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 pergunta essa questão primeiro porque nós sabemos que Deus é bom nós sabemos que Deus é misericordioso nós sabemos que Deus é amor nós sabemos que Deus é bondoso nós sabemos que Deus é paz é tudo isso depois por outro lado sabemos que Deus disse não matarás depois por outro lado sabemos que Deus é verdade como é que ele envia mentira depois por outro lado Deus disse aquele que matar morrerá morrerá então e por outro lado nós ficamos com com aquela sensação de que sendo Deus bom Deus não pode criar o mal mas a teologia diz se Deus é bom e cria o bem então Deus ao criar o bem cria o mal então Deus é criador do bem e Deus é criador do mal porque ele criou o bem então tudo o que não é bem é mal foi Deus que criou isto é complexo não há é complexo é complexo pronto então torna-se muito difícil a teologia chegar a uma a uma questão a uma resposta não é uma questão chegar a uma resposta concreta sobre este assunto agora a grande verdade é que quando nós estudamos a natureza de Deus e aí já nós temos que chegar ao Novo Testamento porque a natureza de Deus no Novo Testamento é nos revelada de uma forma muito clara pela pessoa de Jesus e aí está a junção do Velho e do Novo Testamento nós vemos que Deus é amor que Deus é paz que Deus é bom que Deus é justo que Deus é verdade então nós vemos a natureza de Deus e vemos a natureza do Diabo aquilo que no Velho Testamento era tudo imputado a Deus no Novo Testamento nós começamos a ver que aquilo que era imputado a Deus no Velho Testamento agora também começa a ser imputado ao Diabo certo? porque Jesus revela a natureza do Diabo por exemplo dando o exemplo Jó Deus estava todo orgulhoso vamos dizer assim quando Satanás aparece diante dele viste tu meu servo Jó aquilo é que é um homem à maneira isto é versão Paulo Cardoso já viste aquele aquilo é um homem fantástico cinco estrelas aquilo é que é e o Diabo disse pois não pudera dás-lhe tudo o que é bom tira-lhe lá as coisas o Diabo cheio de inveja tira-lhe lá as coisas e tu vais ver como é que é isso pareceu aqueles fulanos ali da gara tira-lhe lá o que é bom tu vais ver e Deus disse então vai lá toca-lhe em tudo menos na vida Deus pôs um limite toca-lhe em tudo menos na vida e Satanás fez assim o que é que a esposa de Jó disse amaldiçoa a Deus porquê? porque a tendência era tudo o que acontecia na vida humana era culpa de Deus a mulher disse amaldiçoa a Deus então no Novo Testamento Jesus declara eu vim para que tenham vida este é o plano de Deus Deus é um Deus de vida amém e a tenho em abundância e declara o que o Diabo veio fazer o Diabo vem para roubar matar e destruir então a compreensão de Deus e do Diabo torna-se muito mais clara no Novo Testamento agora a responder a isso quando diz Deus envia um espírito de mentira como é que Deus pode enviar aquilo que não tem? um espírito de morte como é que Deus pode enviar o que não tem? pronto mas de facto responder teologicamente a essa pergunta até os dias de hoje não há uma resposta concreta que a teologia dê mas podemos justificá-la e eu ponho isto assim nestes tempos ok outra questão temos aqui é só reforçar o que eu realmente me lembrei a única coisa que realmente me lembrei foi disso que a revelação de vamos dizer do Diabo ser o pai da mentira aquele que veio para roubar matar e destruir é de facto algo que aparece com a pessoa de Jesus e realmente se nós olharmos para todo o Velho Testamento tudo o que acontecia realmente revertia para Deus vamos dizer assim Deus é soberano visto como sendo soberano então tudo o que acontecia era pela vontade de Deus ou pela permissão de Deus então é isso a revelação que nós podemos ter a partir de Jesus e Jesus é que de facto traz essa essa revelação porque o próprio Velho Testamento não não pelo menos de acordo com o que eu conheço não fazia essa distinção como Jesus apresentou outra questão que temos aqui esta noite é porque é que em Malaquias 4 no versículo 4 e versículo 5 nos diz para nos lembrarmos da lei de Moisés que Elias viria se ele já tinha vindo porque lembrar da lei quando já temos a graça bem a primeira coisa é a partir do momento que é algo que está no Velho Testamento está a falar ainda debaixo da lei não é? que era a revelação que se vivia na época portanto eu não sei se conseguiste desenvolver mais do que isto deixem-me pôr os óculos eu vou eu vou usar aqui as minhas cábulas porque eu escrevi o versículo porque é importante ver o que Malaquias diz não é? Malaquias 4 4 e 5 diz assim lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a qual lhe mandei em Horeb para todo Israel os seus estatutos e juízos eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor vemos aqui duas coisas primeira palavra que Deus deu a Malaquias para o povo de Israel depois a palavra profética Malaquias era um profeta pós-exílio o povo de Israel tinha estado no exílio e agora Malaquias era um profeta pós-exílio então o povo de Israel pós-exílio se nós lermos o livro de Malaquias nós vemos que eles viviam a vida ao sujeito e agora Deus está a dizer bem, vocês estão a viver a vida ao vosso jeito por isso é que vocês são amaldiçoados nós lermos o livro todo chega ao ponto em que Deus diz vocês são amaldiçoados vocês não me amam vocês não me buscam vocês me abandonaram vocês não me seguem então Deus está a dar instrução ao povo do Velho Testamento que viviam debaixo da lei para eles seguirem a lei a lei de Moisés que estava baseada vamos dizer assim no Pentateuco os primeiros cinco livros da Bíblia depois não esqueçamos que eram os judeus depois há palavra profética em relação a Elias que nós precisamos de entender isto Elias tinha vindo Elias tinha exercido o seu ministério mas quando aqui está a dizer que Elias viria não era o Elias que veio mas alguém que vinha com o espírito de Elias para cumprir o seu ministério era algo profético e este alguém que vinha com o espírito de Elias foi o João Batista foi uma palavra profética a respeito de João Batista e está escrito em em Lucas 1 versículos 16 e 17 portanto ainda antes de João Batista ainda antes de João Batista nascer veio esta palavra profética para João Batista e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus irá diante dele no espírito e poder de Elias é mesmo no espírito e poder de Elias ou seja João Batista quando falasse ele falaria no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos ou seja a missão de João Batista era falar no espírito e poder de Elias é interessante que mesmo os discípulos e as pessoas que rodeavam João Batista em determinada ocasião lhe perguntaram és tu Elias e João Batista disse não não sou mas ele falava no espírito e no poder de Elias ou seja a maneira como ele falava era de tal forma que relembrava o profeta Elias e foi profetizado a respeito de João Batista isso mesmo por isso quando vem esta palavra que Malaquias dá é uma palavra profética a respeito de João Batista agora em relação à graça porque lembrar a lei quando nós temos a graça é importante nós vermos que já falámos nisso inclusive esta noite que a lei durou até João mas há um outro episódio muito interessante quando Jesus levou Pedro Tiago e João ao monte da transfiguração e eles subiram ao monte da transfiguração diz que eles estavam no monte e conhecemos todo o episódio a nuvem descobriu apareceu Moisés e Elias e a voz disse este é o meu filho amado em quem eu me compraso em quem eu tenho prazer e a voz disse a ele ouvi e quando a voz aparece no meio da nuvem Moisés e Elias desaparecem perdão e quem ficou Pedro Tiago e João e a instrução e a instrução e a instrução da voz que é Deus o Pai para Pedro Tiago e João é esqueçam a lei vamos dizer assim esqueçam os profetas porque eles duraram até João agora a Jesus ouvi a ele ouvi a ele prestaria atenção ou seja a lei e os profetas passaram agora é o tempo da graça a ele ouvi a ele segui a ele prestaria atenção então esta questão de nós dizermos agora temos a graça o que é que porquê estar a falar da lei de facto nós não temos que dedicar muito tempo à lei e aos profetas agora nós precisamos de dedicar a nossa vida à graça de Deus e é na graça que nós alcançamos vitória tenho aqui mais uma pergunta para o pastor Carlos e esta pergunta é a seguinte em Salmos muitas vezes David ora pela destruição e morte dos inimigos mas Jesus incentivou-nos a orar pela bênção dos nossos inimigos a oração de David estava correta? é difícil para eu como é que o pastor dizia ao povo eu não punha bem assim eu não vou pôr bem assim de facto não é deixa-me explicar então de uma outra forma no tempo em que David vivia para já estamos a falar de um povo que foi escolhido vamos dizer houve uma aliança com um povo específico portanto aquele povo estava separado para Deus e havia outros povos que não estavam separados para Deus ok para além disso na época que se vivia havia guerras ou seja ou seja vamos dizer assim havia povos que se levantavam para procurar destruir o povo de Deus e esses povos eram povos que adoravam outros deuses portanto estavam separados então vamos dizer assim se eles já estavam separados e eles não pertenciam a Deus pedir pela destruição de um povo que vinha para oprimir o povo de Deus podemos considerar isso para a época a justiça de Deus dentro do Velho Testamento dentro de uma aliança que dizia este é que é o povo escolhido esta é que é a geração eleita não é obviamente que nos dias de hoje nós temos a revelação e por isso nós estamos cá graças a Deus não é se não não é se fôssemos todos para podermos ser salvos vamos dizer assim tínhamos de ser todos judeus hoje e nós sabemos que não trata disso então nós temos Jesus que ele é que é a nossa salvação não é mais um povo é aquele povo que realmente faz com que Jesus venha morar em si então esse é que é o povo escolhido independentemente da vamos dizer assim do seu background da da sua nacionalidade das suas tradições aquele que realmente entrega a sua vida a Jesus esse é que é a geração eleita essa é que é a nação escolhida e depois aí sim segues os ensinos de Jesus já temos estado a falar algumas coisas sobre isso não sei se faz muito sentido é a minha explicação bem na realidade também é que o povo de Israel era um povo que decretava porque era o povo eleito portanto vamos dizer que era o povo que comandava usando uma expressão popular é o povo que comandava as tropas hoje a igreja é o Israel de Deus mas hoje temos uma dimensão diferente hoje a nossa autoridade e o nosso domínio não é sobre pessoas a nossa autoridade e o domínio não é carne e sangue a nossa autoridade e domínio é hostes espirituais da maldade então hoje exercemos autoridade sobre o reino das trevas hoje não exercemos autoridade sobre pessoas isso é manipulação vamos dizer entre parênteses é obra de bruxaria não é? então é importante nós entendermos que quando Davi utilizava este tipo de expressões ainda que eram em canto e até em poesia ele fazia-o com autoridade porque ele estava de certa forma vamos pôr assim em traspas a defender a causa de Deus ok como última pergunta desta noite tenho aqui uma pergunta talvez um bocadinho mais delicada também que é algo que temos reparado os pastores não temos que ir nas nossas instalações qualquer enfeito alusivo ao Natal qualquer elemento decorativo alusivo ao Natal há alguma razão específica para isso? essa também é bom para ele quanto tempo mais temos? bem pessoalmente pessoalmente foi uma decisão que eu tomei pessoal acima de tudo há uns anos atrás porque comecei a ver que a questão à volta do Natal era algo muito comercial e muito pouco virado para realmente o significado cristão do Natal e de ver realmente até dentro da própria comunidade cristã tanto envolvimento em realmente em dar foco a coisas que não têm a ver com o Natal cristão e se calhar um bocadinho por ver isso um bocadinho por também ter aprendido que algumas dessas tradições na realidade não tinham nada a ver com cristianismo isso é preciso investigar é preciso fazer aquele trabalho de campo e depois pesar e sentir-se bem com a sua consciência em relação a isso posso dizer que não foi fácil para mim no início pensar bem vou ter de dizer agora a família toda não vou dar prendas de Natal mas vou procurar lembrar-me dos aniversários toda a gente e dar prendas nos aniversários até amigos mas foi uma decisão que eu e minha esposa tomámos há um tempo em relação a efeitos não colocamos efeitos eu não quero estar agora a tentar explicar se calhar deixem-se para o pastor mas certa parte dos efeitos obviamente nos dias de hoje tem muito a ver com uma parte comercial e é tudo muito giro mas a origem disso parte disso é a origem pagã tinha significado que não tinha a ver com símbolos cristãos na realidade era paganismo e por isso também decidi não enfeitar a casa eu penso eu lembro-me de alguma coisa no início eu ter começado a comentar com o pastor Paulo o próprio pastor Paulo começou a investigar mais sobre isso e obviamente como alguém que faz bem o seu trabalho de casa procurou trazer algum ensino também sobre isso a comunidade por isso se calhar é a oportunidade do pastor sénior dizer alguma coisa mais em relação a isso é sim de facto havia desculpe desculpe só obviamente eu não vou ficar aqui a pensar se as pessoas fazem não tenho nada contra isso para ficar claro as pessoas gostam de fazer é por isso que eu estava a dizer para mim foi mais uma questão pessoal quando comecei a fazer foi mais uma questão pessoal mesmo portanto não tenho nada contra se as pessoas querem trocar prendas simplesmente tente lembrar qual é de facto a lógica por trás disso e realmente as pessoas não esquecerem realmente o que é o Natal e pronto desculpe só queria ressalvar que não tenho nada contra ninguém de facto tudo na vida de Jesus foi 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 extraordinário e magnífico o seu nascimento foi suntuoso não há nascimento de algum rei no mundo de hoje que se compara o nascimento de Jesus o céu reluzir os anjos a cantarem a glória do Senhor a inundar os céus foi foi extraordinário a sua vida foi foi de facto suntuosa cheia de milagres cheia de de sucessos se alguém teve sucesso na vida foi Jesus que teve sucesso a sua morte foi foi marcante tremou-os de terra as rochas fenderam-se a terra se abriu e eu poderia muito bem falar sobre sobre a sua morte na realidade gosto muito de falar da sua morte porque sendo uma das pessoas que fala sobre primícias e ninguém fez pergunta de primícias tenho pena quase tenho vontade de eu fazer falando eu de primícias e sendo Jesus a oferta de Deus de primícias a oferta de primícias fere a terra e Jesus com uma oferta de primícias feriu a terra e uma oferta de primícias fere a terra e Jesus feriu a terra e a terra se fendeu a terra se abriu e os mortos ressuscitaram muitos mortos ressuscitaram e visitaram as suas famílias então a sua morte foi de fato extraordinária e ainda que as pessoas falam muito da morte de Jesus ela foi gloriosa majestosa triunfante foi uma morte triunfante não vou agora gastar tempo com isso portanto tudo na vida de Jesus foi de facto maravilhoso mas como o próprio nome da nossa comunidade significa comunidade cristã restauração e a restauração às vezes custa restauração tem um preço a pagar e a restauração é colocar em ordem determinadas coisas que não estão em ordem é restaurar aquilo que se perdeu e é muitas vezes retirar tradições e costumes que não devem existir na vida cristã Jesus disse que as vossas tradições anulam a palavra de Deus ele falou isso com os fariseus e muitas vezes na vida cristã há tradições que anulam a palavra de Deus eu não vou estar agora aqui com essa ousadia de dizer que a tradição do Natal anula a palavra de Deus mas eu arrisco-me a dizer eu não vou dizer mas arrisco-me a dizer que a tradição do Natal anula a palavra de Deus porquê? porque se nós temos a coragem de limpar a nossa casa de todos os objetos de bruxaria de todos os objetos de idolatria na nossa casa não há crucifixos na nossa casa não há imagens a santinhos na nossa casa não há imagens de bruxaria porque é que nós na nossa casa durante o Natal fomos objetos pagãos objetos que são dedicados na sua origem ao Deus Sol à Saturnália objetos que na sua origem são dedicados à idolatria o Pai Natal que na sua origem é o São Nicolau porque é que nós durante o Natal utilizamos esse tipo de adornos as coroas que na sua origem eram espantes espíritos porque é que nós utilizamos isso na altura de Natal e não temos a coragem de deixar de usar isso só porque é bonito só porque é um tempo de paz só porque é um tempo em que as canções são todas muito bonitas eu já ouvi grupos a cantarem canções muito limpas e muito bonitas e muito cheias de paz grupos que consagraram essas músicas a Satanás então nós precisamos estar alerta então deixe-me dizer isto e deixe-me dar um conselho a restauração muitas vezes implica nós estudarmos e nós irmos às origens isso levar-nos a ir às boas enciclopédias eu aconselho a ir a boas enciclopédias se forem à internet à wikipédia vocês vão ver a origem da Arde Natal vocês vão ver a origem do Pai Natal vocês vão ver a origem do Natal vocês vão ver todas essas origens vão à wikipédia é muito simples não precisam de estar a gastar dinheiro vão à internet e vejam e vão ficar surpreendidos com aquilo que descobrem a origem pagã e a mistura que a igreja católica fez com o paganismo e com as festas pagãs com as festas ao Deus Sol e juntou no dia 25 de dezembro a festa a festa do Deus Sol e a igreja católica como não conseguia aquele género não os podes vencer junta-te a eles a igreja católica juntou o Natal ao dia 25 de dezembro porque não conseguia vencer a festa desse Deus pagão então é assim eu não estou preocupado se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou se nasceu em fevereiro ou se nasceu em março ou se nasceu em setembro não estou nada preocupado com isso a minha preocupação ponto número um é ver aquilo que os apóstolos ensinaram e se os apóstolos puseram um fundamento e o fundamento é relembrar a morte de Jesus até que ele venha em parte de alguma das escrituras eu vejo o fundamento de nós relembrarmos o seu nascimento mas a sua morte até que ele venha e Deus pôs um selo nesse fundamento e o fundamento é em todo lugar onde celebrarem e relembrarem a minha morte eu virei a esse lugar e quando Deus vem ele diz eu virei e abençoarei então no lugar onde nós relembramos a sua morte nós temos dois tipos de bênção primeiro a presença de Deus e a bênção de Deus durante o tempo de Natal é uma boa ocasião para nós juntarmos a família para nós termos um bom tempo de comunhão para nós termos um bom tempo de paz para nós celebrarmos a ceia do Senhor em família para nós atrairmos a presença de Deus e verdadeiramente nós glorificarmos a Deus o Natal celebrado nos dias de hoje não é nada mais nada menos que o Natal comercial deixe-me dizer isto a nossa adoração é para Deus nos dias de hoje canta-se o pinheirinho de Natal uma árvore as pessoas gastam as suas energias a cantar para uma árvore as pessoas gastam as suas energias a falar de o Pai Natal que é uma imagem do São Nicolau quando eu faço anos eu espero que as pessoas me deem uma prenda a mim não espero que as pessoas troquem as prendas entre elas se nós estamos a celebrar o nascimento de Jesus e ele é o aniversariante então eu espero que em cada domingo no mês de dezembro cada pessoa arranja um bom envelope e seja fiel nos seus dízimos nas suas primícias e nas suas ofertas e o dinheiro que gaste na troca de prendas uns com os outros as ofertas extraordinárias às vezes acima das suas capacidades que dá A, B ou C traga para a sua igreja local invista na sua igreja local consagre ao Senhor Jesus Cristo terá muito mais proveito nisso porque está a honrar ao Senhor que é, que era e que há de vir ele é digno de ser exaltado com isso o mês de dezembro e o mês de janeiro diz a história da igreja são os meses mais complicados porque as pessoas gastam dinheiro com os outros por causa da festa do Natal trocando presentes entre si e aquele que é digno de receber a glória a honra e o louvor desculpa eu usar esta expressão que pode parecer feia chupa no dedo então dê-lhe as prendas que ele merece faça aí sacrifício de louvor honre-o a ele honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda honra ao Senhor com a tua fazenda e se encherão e se encherão os teus lagares e transborderão de mosto os teus chileiros e ele glorificará e ele glorificará o seu nome na tua vida ser forte ser corajoso ser honesto pesquisa a origem do Natal e tenha coragem de abandonar aquilo que é pagão e agarra-te à palavra de Deus e certamente Deus honrar-te-á por estares determinado em fazer aquilo que é certo por isso nós somos comunidade cristã em restauração porque não tememos abdicar daquilo que não é certo o que não é certo nós pomos de lado e queremos abraçar aquilo que é certo estamos empenhados em abraçar o que é certo e se há coisas que são certas e nós não estamos a fazer nós queremos abraçá-las de todo o nosso coração porque nós queremos nessa restauração queremos atrair a glória de Deus à terra o plano de Deus para nós é que a sua glória enche a terra assim como as águas cobrem o mar Deus colocou o homem no Éden o Éden é o lugar da presença de Deus e nós estamos na terra para estabelecer de novo o Éden na terra lugar de comunhão lugar de prazer lugar de glória espero que ninguém fique ofendido comigo por ser tão franco tão direto e tão claro mas Natal é festa a pagar Natal celebrado como é celebrado nos dias de hoje inclusive é na casa de muito cristão Jesus disse a comida que eu tenho para comer não é esta a comida que Jesus tem para comer é aquela que nós buscamos dele é vida é saúde é graça é paz quanto mais buscamos dele mais ele fica alimentado essa é a comida que ele tem para comer coma coma dele e ele está a ser alimentado busque dele e ele está a ser fortificado muitas pessoas nos dias chamados de Natal o seu Deus é o ventre o seu Deus é o ventre nós levantamos nós levantamos para combater isso somos diretos porque queremos criar restauração na vida de cada pessoa Deus os abençoe Pai nós oramos no nome de Jesus para que a tua graça seja manifesta na vida de cada um e oramos Senhor para que a tua palavra tenha efeito em cada pessoa oramos para que cada pessoa busque com sinceridade singeleza de coração com honestidade a origem do Natal da tal forma que cada um na sua busca encontra a verdade esteja pronto e disponível para abandonar aquilo que não é certo e abraçar aquilo que é certo aquilo que te dá prazer e atrai a tua presença e a tua bênção oramos no nome de Jesus Amém Deus os abençoe e assim damos então encerrado nossa primeira entrevista aos nossos pastores da comunidade cristã de restauração mais uma vez foi um prazer em ter ficado os pastores connosco prazer foi nosso e quem sabe até breve obrigado